Os governadores do Paraná de Santa Catarina, o vice-governador do Rio Grande do Sul, o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico do Mato Grosso do Sul, discutiram o tema nesta semana em Chapecó, na primeira reunião do ano do bloco. Eles assinaram a resolução que cria o Grupo de Trabalho para o Planejamento Integrado de Rodovias e Ferrovias do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul-CODESUL, que vai concentrar as ações para a integração logística entre os estados, que estão entre os principais produtores do agronegócio brasileiro. O maior projeto nessa área é a Nova Ferroeste, que vai ligar Maracajú ao porto de Paranaguá, no litoral do estado, e tem nos planos um ramal interligando Cascavel e Chapecó, cidades do oeste paranaense e catarinense. Será um grande projeto. Vai ser o segundo maior corredor do Brasil, nós vamos perder só para a Malha Paulista, chegando a 80 milhões de toneladas transportadas pela Ferroeste, que vai ajudar muito todos os nossos estados. Então, é um grande projeto. E, paralelamente a isso, vai ajudar com essa assinatura de hoje do governador Carlos Moisés, ligando ali esse projeto ferro do oeste para o leste, também acessando os portos de Santa Catarina. Então, toda essa região centro-oeste do Brasil, através do Mato Grosso do Sul, e Sul, ligando também o Mato Grosso do Sul, a oportunidade é a gente praticamente linkar todos os portos do Sul do Brasil através de linha ferro de alta capacidade. Ratinho Júnior destacou que o projeto da nova ferrovia, que terá mais de mil quilômetros de extensão e investimento previsto de 30 bilhões, está bastante avançado. A previsão é que as audiências públicas ocorram em abril. A liberação da licença prévia deve sair no final de maio, com a expectativa de que o projeto vá a leilão na Bolsa de Valores ainda neste semestre. Os estudos para a ampliação da ferrovia em 2019, mas a discussão para ligar Maracajú ao porto de Paranaguá, vem de décadas. O Mato Grosso do Sul depende muito do porto, e é também um grande fornecedor de matéria-prima para a produção de proteína animal. Paraná e Santa Catarina respondem por 70% da carne de porco e de frango exportada pelo Brasil. Segundo o estudo de viabilidade técnica, a nova ferroeste terá capacidade de transportar 38 milhões de toneladas de produtos já no primeiro ano de operação plena, tornando-se o segundo maior corredor de exportação de grãos e de proteína animal do país. A ferroeste, quando nós começamos os estudos do projeto, ela justamente está sendo criada para atender esses quatro estados, automaticamente ajudar o Brasil, mas já estamos pensando na construção do projeto ligando o porto de Paranaguá com o porto de Antofagasta, que é no Chile. A ferroeste, a ferroeste, a ferroeste, a ferroeste, a ferroeste, a ferroeste, a ferroeste e a ferroeste, A ferroeste, a ferroeste, a ferroeste e a ferroeste, que é Colberté像il,